Desenvolvendo a criatividade no ambiente corporativo. Por que você empregador deve acreditar que criatividade é o ponto X que vai levar o seu negócio para um patamar diferenciado? Exatamente isso. Se você tem uma empresa não criativa vocês vão estar ficando o tempo todo correndo atrás de processos. Quase sempre correndo atrás do prejuízo porque alguém criou uma tendência e você está trabalhando para acompanhar aquela tendência. Mas se a criatividade e inovação fizerem parte do seu dia a dia pode ser que um dia o seu produto comece ser a tendência e aí você vai ter muitas outras pessoas correndo atrás daquilo que você criou. Mas para você ter um ambiente criativo não basta pintar as paredes, colocar uma chopeira no meio da empresa, colocar alguns bistrôs e falar assim bom agora nós estamos com o ambiente criativo. Não. O ambiente criativo é um ambiente onde as pessoas são estimuladas a fazerem algo novo mesmo que não tenham certeza sobre aquilo. A criatividade é um pontinho muito tênue entre o sonho e a possibilidade de realização. Então se você tem na sua empresa pessoas sonhadoras que lhe dão lá dicas, sugestões do que fazer de uma forma diferente toda hora você fala assim essa não funciona, essa eu já tentei, um dia eu já fiz isso e não deu certo. Um dia essas pessoas vão encher o saco de você e elas ainda não vão te dar mais nenhuma sugestão. Quando você, para você criar um ambiente corporativo você precisa mudar os seus comportamentos e os seus hábitos enquanto gestor. E sim, às vezes uma ideia que parece surreal, se for muito bem trabalhada, pode sim se transformar num projeto real. Depende do quanto tempo e quanto dedicação você quer ter para ouvir esses colaboradores que eu tenho certeza absoluta poderiam lhe fazer ganhar muito mais dinheiro. Mas é claro, às vezes a gente como chefe, como empreendedor acha que todas as ideias mágicas nascem da nossa cabeça. E aí então a gente precisa ficar reclamando que a pandemia está tirando o nosso faturamento, que a pandemia está fechando os nossos negócios quando na verdade não foi a pandemia que fechou o negócio de ninguém. É você mesmo com a falta de criatividade que infelizmente precisou fechar os seus próximos negócios, os seus próprios negócios. Não fica bravo comigo não, hein? Espero que tenha feito sentido para você essa nossa reflexão de hoje. Nós nos vemos no próximo Emprego em Falta. Tchau, tchau.